Já estamos de volta ao som do Guilherme Santiago, já já tem um sorteio do par de ingressos para o Rancho no Triago Front Stage, show de Guilherme Santiago e Denis DJ. Antes, tem um recado do Costa Tacadão para você. Férias é no Costa Tacadão, com ofertas todo dia para a família toda. Arroz 5kg MC R$ 23,99, cerveja espata em 355ml ou leite talaque integral 1 litro R$ 4,59, picanha bovina fatiada ao quilo R$ 28,99. No Costa Tacadão tem filé de sassame de frango super frango 1kg R$ 15,99, papel higiênico estilos 12 unidades R$ 7,99. Receba todas as nossas ofertas de forma exclusiva através do nosso canal. Descubra como participar seguindo as nossas redes sociais e verificando o ícone em destaque WhatsApp. Qualidade, variedade e preço baixo é no Costa Tacadão. Preço de atacado acima de 3 unidades. Está esperando o quê? Dá uma passadinha hoje ainda no Costa Tacadão no Buriti Shopping Rio Verde. Você vai se surpreender! Siga-nos nas redes sociais, arroba Costa Tacadão. Ofertas válidas de 27 de junho a 3 de julho. Costa Tacadão, valeu Edson Oliveira! Agora é hora de trazer para você os ganhadores da nossa promoção Expomineiros 2024. Válidos para o show de sábado. Guilherme Santiago, Denis DJ. Bora ver aqui. O primeiro ganhador, a primeira ganhadora. Deixa eu abrir aqui o celular aqui, ó, para tirar aquelas fotos maravilhosas. Que vale prêmio. Hashtag Bancidade Interior, hashtag Expomineiros. Olá, me chamo Davi, quero participar do sorteio de ingressos para o rancho. Sou de Mineiros, rua 18, quadra E, setor Cardoso. Alô, Davi! Parabéns, boa festa para você, viu? Vai lá para o show do Guilherme Santiago, Davi. Um abraço para você e parabéns aí a todos os setores Cardoso. Obrigado pela audiência. Vamos agora para ver quem vai levar o show. Guilherme Santiago, Denis DJ, segundo par de ingressos, rancho Nutriago. Rancho Nutriago, fonte stage. Hoje, hoje não, amanhã não, é sábado. Confundi as datas aqui. Paulo Roberto, da cidade de Mineiros. Hashtag Expomineiros, hashtag Bancidade Interior. Paulo Roberto leva também um par de ingressos. Vamos entrar em contato com eles. Esse vale para sábado. Guilherme Santiago e Denis DJ, tá bom? Amanhã a gente vai sortear os dois últimos pares que são válidos para o show de Mato Grosso e Matias do domingo, tá bom? Amanhã também é meu aniversário, espero ter você aqui. O presente seria a sua audiência amanhã com a gente aqui, tá bom? Coloca para mim aqui o relógio com um segundinho para ver se está na hora de ir embora. Você que participa com a gente, tá sim. Fica com Deus, criatura juízo. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Hoje, encontro marcado aí, Mineiros, hein? No palco principal. Beijo, olho no olho. Até amanhã, se Deus quiser.